3 horas e 46 minutos e nós estamos de volta aqui com a notícia de frente e o início da vacinação contra a covid em Mato Grosso na noite de ontem teve 10 profissionais da saúde imunizados e a primeira a receber a vacina foi a técnica de enfermagem Luísa Batista de Almeida Silva do Hospital Metropolitano mulher negra mãe de dois filhos e acadêmica de enfermagem e ela se emocionou ao receber a dose gente eu vou falar para vocês o sintoma que eu tô sentindo agora é alegria é muita alegria em saber que está chegando ao fim essa luta desigual com esse vírus invisível no qual nos sacrificou mesmo massacrou a gente da linha de frente aonde nós ficamos é isolados dos nossos parentes dos nossos filhos marido mãe para que não levasse não transmitisse e ao mesmo tempo nós também tivemos momentos de estar com os pacientes com dor lutas com tristeza mas assim o que eu sinto agora é alegria chegou ao fim toda essa tristeza bom e o governador Mauro Mendes ele destacou o papel da paciência né temos aí as imagens aí por enquanto da enfermeira né que foi imunizada recebeu aí a primeira a primeira vacina né lá em Varzagrande lá no hospital metropolitano né que foi ampliado e reformado e recebeu novos leitos Mauro Mendes aí festejando pois é a primeira vacina pois é Lúcio festejando mas eu vou dizer com toda seriedade nada contra ela ter tomado essa vacina mas quem deveria tomar a primeira vacina serviria o governador do estado de Mato Grosso ele deveria tomar a primeira vacina registrado o jeito está sendo registrado aí tá entendendo para demonstrar que realmente ele confia na vacina tá e que a vacina é segura e incentivar incentivar ele tinha que tomar essa vacina o Dória tinha que tomar essa vacina o Bolsonaro o Bolsonaro tomar essa vacina e filmar fazer uma campanha nacional dessa aqui ó eu estou tomando a vacina a vacina de verdade não é aquela que a agulha dobra o prefeito Emanuel Pinheiro tomar a vacina tá aí Emanuel aproveita aproveita agora se você toma a primeira vacina ele mostra para as pessoas que realmente a vacina é segura né não sei mas eu acho que seria uma uma grande demonstração se o Bolsonaro tomar eu tomo se tomar eu tomo eu vou lá e eu tomo se eu fosse governo do estado eu achei que ia falar assim se o Bolsonaro tomar eu tomo eu também tomo se o Bolsonaro tomar eu também tomo é Emanuel tem falando aí né inclusive que a sincronizar aqui o calendário de Cuiabá com o do Ministério que é o natural né o que é o que se espera com o Ministério da Saúde então se ele tomar eu acho pouco provável que você imagina uma cena dessa o governador do estado de Mato Grosso Mauro Mendes tomando a vacina e depois na sequência em que eu confio bonito rapaz é uma coisa bonita né de confiar na vacina né de dar um é bom exemplo então Doria errou ok não Doria errou tinha que tomar vacina também ele primeiro ele primeiro ele Mauro Mendes primeiro João Doria primeiro Emanuel primeiro Bolsonaro primeiro é isso professor com certeza bom vamos fazer o seguinte o Doria não sei se ele vai querer querer tomar no braço ou na bunda Mauro Mendes aí eu não sei aí essa questão aí eu não sei talvez eu não sei talvez eu tô levantei um questionamento porque a vacina pode tomar tanto no braço como na bunda assim nas nádegas né por causa você escolhe né por causa da causa mas os memes estão dizendo o contrário por causa da calça que é muito apertada talvez no braço a calça seria mais rápido e mais não é menos menos trabalhoso né segue o bonde vai quando a calça é mais fácil para a calça não tem mas quando a calcinha é bom gente vamos voltar aqui no programa aqui a gente falou aqui do governador Mauro Mendes que é vou chamar a entrevista aqui né do governador Mauro Mendes que ele destacou o papel da ciência e afirmou que o momento marca uma virada de página dizer para todos nós brasileiros e madruguesenses hoje foi um dia especial considerando aquilo que nós vivenciamos ao longo do ano de 2020 tantas angústias tantas incertezas muitas dores e sofrimentos que foram causados a tantas e tantas famílias brasileiras e madruguesenses a ciência ao longo desse ano de 2020 trabalhou em ritmo extremamente acelerado em todo o planeta em diversos laboratórios e ao final chegamos a produção da vacina mais rápida na história recente durante toda a existência desse dessa tecnologia produzida pela ciência mundial bom então aí a declaração do governador Mauro Mendes né sobre sobre esse início da vacinação que já teve uma telespectadora que mandou assim ah mas o Mauro teve covid ele precisa tomar vacina olha a vacina é um imunizante ele é um imunizante para aumentar a sua imunidade então eu acho que ele deveria não só pode como deve tomar vacina é porque tem a questão dos anticorpos aí a ciência há alguns cientistas alguns especialistas que dizem que quando há os anticorpos presentes não há essa necessidade que a pessoa já não tem alguns não é uma não há aliás nessa pandemia e especialmente quanto a medicação e mais especialmente quanto a vacina não há certeza alguma não é não há muito menos unanimidade quanto a essas narrativas aí o que há por exemplo o presidente Bolsonaro também teve vacina e disse textualmente aí foi como para variar foi atacado de cabo a rabo por conta de que ele disse não vou tomar essa vacina porque eu já tive eu tenho anticorpos eu já tive a covid já me curei e tal e tive anticorpos muita gente critica e há os cientistas que afirmam que realmente quando há anticorpos não há essa necessidade eu por exemplo tive a covid não é me curei e tal se eu vou vacinar ou não vou é eu quero eu confio na vacina eu acho que se já tiver o aval da Anvisa beleza se vier aqui um médico bom que me diga se não tem que vacinar porque se não é dá problema na frente vamos lá vamos vacinar entendeu temos que ser ajuizados responsáveis para não tomar decisões erradas e depois provocar um grande erro para si próprio né que é uma consequência pode vir aí a ser grave como um problema de saúde muito grave é bom e antes do comentário do Paulo Coelho eu vou registrar aqui uma mensagem de um telespectador que tem que tem ligação né com o o tema dele né mas sumiu aqui sumiu aqui a a o comentário aqui do telespectador é bom ele dizia o seguinte né ele dizia o seguinte que o o o o essa briga né essa briga entre o entre o governador de São Paulo né e o presidente Jair Bolsonaro sobre a vacina daqui a pouco eu localizo aqui o e e volto a falar foi boa foi boa porque é a população começou a ser vacinada saiu essa esse aqui era o teor se eu localizar novamente aqui ou a mensagem é eu registro aqui Paulo seu comentário é eu quero falar sobre e evidente continuar falando sobre a vacina não é e a politização sobre isso porque a gente está conversando muito aqui eu quero dizer assim eu particularmente não sou contra a vacina pelo contrário eu sou a favor da vacina segura eficaz não é aliás nem ninguém aqui nessa bancada nem Haroldo nem Lúcio nem o grupo muito menos o grupo Gazeta né pelo contrário o grupo Gazeta é a favor da vacina que ela realmente vem aí é nossa última esperança é o que eu observo também que não se pode negar inclusive nesse momento apesar de tudo isso de não ser é contra a vacina a gente não pode negar a possibilidade das pessoas questionarem né tudo porque há mais dúvidas do que respostas em relação a essa vacina até este momento a Anvisa Paulo P aprovou não era essa questão sim aprovou vamos lá vamos tomar tá tem o aval da Anvisa o governo comprou e as pessoas já estão tomando Brasil afora mas nós não podemos deixar de questionar ela não é panaceia ela não vai resolver tudo ela vai imunizar essa da 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 essa que está sendo aplicada agora do Butantan ela vai ser aplicada e a expectativa e eu torço muito e mais do que torcer como sou temente a Deus eu peço a Deus que nos ajude e que ela tenha realmente os efeitos necessários para reduzir aí são duas doses não é e devo dizer também que tem uma outra chegando aí que me ajuda aí a de oxford não é essa vai ser essa aqui da Butantan do Butantan são duas doses a de oxford pode ser aplicado em uma dose só pode ser aplicado em uma dose só e a quem diga inclusive como está sendo já colocado no exterior que ela será aplicada em uma dose só então assim ao passo que essa aqui que foi aplicada começou ontem a primeira dose está começando agora a primeira dose e depois de 30 dias a segunda dose a oxford ela vem daqui a 10 dias será ela já será mais ela já será pioneira na verdade que ela vai ser a primeira a ser colocada de uma vez por todas só fazer um ajuste na sua fala ontem a sinovac que é fabricante da coronavac é passou uma informação para o governo do brasil inclusive foi publicado em alguns sites né com relação à eficiência dessa vacina que está em mato grosso já a eficiência da vacina coronavac a eficiência dela acreditava-se que o ao máximo de eficiência seria de duas semanas após a aplicação da primeira dose toma-se a primeira dose duas semanas depois aplicava a segunda dose já não mais é é isso né é que agora eles chegaram à conclusão que o máximo de eficácia de imunização da da vacina coronavac é de três semanas ou seja você toma a vacina três semanas depois a primeira dose três semanas depois você toma a segunda dose ela atinge o auge de imunização a partir daí você está blindado com relação a covid-19 em casos leves então a e aí vem daqui a pouco a oxford aí ela vai ser aplicada uma vez só e a do butantã ainda terá uma segunda dose pela frente porque ela precisa obedecer o critério de 30 dias aí mas o que eu quero mais ainda chamar atenção aqui é porque como ontem o governo do são paulo joão doria antecipou não é a o lançamento e aplicação não é o que eu lamento muito por exemplo o evento em si o evento de ponto e circunstância o que tinha de aglomeração por exemplo ali de próprio foto jornalista né fotógrafos de sites jornais ali não não pegar o melhor ângulo do do governador que estava ali fazendo sabe lá o que aí eu falo pra você no no mundo pega aí vamos pegar a europa vamos pegar a espanha a frança vamos pegar alemanha nas américas vamos pegar os estados unidos vamos pegar lá nos estados unidos teve algum político fazendo capitalizando fazendo aqui se fuso é todo para aparecer não a maioria se não todos foi de é servidores da saúde pessoas ligadas à área da saúde que tiveram lá recebendo a vacinação sem essa politização que ontem o foi personificada no governador de são paulo joão dória qualquer no brasil qualquer é político faria o mesmo aqui no estado de mato grosso por exemplo já citamos aqui né ontem como foi e como será porque ainda estamos em fase inicial se tem esse hábito de capitalizar né pra eu sair largar na frente não é o pioneirismo por exemplo joão dória como já disse aqui não durou horas porque o ministério da saúde antecipou já tá o praia o país inteiro já está inclusive vacinando se olhar no youtube aí você tem pessoas os primeiros sempre é um enfermeiro né um enfermeiro aqui o primeiro colácio que recebeu a primeira dose mas a espetacularização disso tudo é que é o meu ponto e de atenção aqui porque eu acho lamentável no momento onde queremos é evidentemente a eficácia ea segurança da vacina e os agentes políticos notadamente aí prefeitos e governadores e presidente da república todo mundo querendo brigar pelo filho e querendo fazer disso um grande carnaval ora paulo mas se uma vacina chegou não é motivo para comemorar é mas não do ponto de vista de explorar politicamente com vistas a capitalizar isso na próximo próximo pleito na próxima eleição no caso especifico tela é com vistas a 2022 pois não é que paulo é essa essa leitura que você faz reflete exatamente a política no brasil conceito de política no brasil muito diferente de conceito de política em alguns países desenvolvidos né a política no brasil ela está intrinsecamente ligada à questão de poder ou seja os nossos governantes eles precisam da política porque a política é um grande negócio em todos os sentidos hoje você por exemplo ser deputado federal por cinco ou seis vezes né é ser processado como deputado federal é muito mais difícil muito mais complicado necessariamente você ser processado por sendo um cidadão comum tá entendendo então tem um poder tudo isso em nosso país né que eles entendem exatamente isso o dólar por exemplo precisa do poder para poder se manter de certa forma politicamente todos os outros a maioria dos políticos entendem exatamente isso tem número de processos né na justiça se eles não têm esse poder de ser deputado federal ser deputado estadual ser governador ser isso e ser aquilo eles têm uma dificuldade são tornam-se sobretudo frágeis perante a justiça né e uma vez frágeis perante a justiça vão ter que sentir o peso dela é durante um determinado processo né então é um grande negócio em todos os sentidos porque você demanda e controla inúmeras inúmeros setores econômicos no brasil pega por exemplo congresso nacional quantas alas você tem no congresso nacional é ala evangélica ela da bala é ala da soja bíblia bíblia dividida loteada praticamente o congresso nacional é praticamente loteado porque exatamente esses empresários poder econômico é que mantém o sistema mantém o sistema isso você tem tanto na esfera federal como estadual como municipal isso é fato então aí para finalizar que meu comentário meu último comentário já que não é eu eu lamento isso por conta de que ea figura do joão dólar infelizmente é a que mais saltou-se até por ser o governador do maior estado do país ontem o que ele fez foi explícito né foi uma coisa que necessária porque tudo bem vai lá já tá ganhando quando ele sai na frente quando se consegue aplicar quando se consegue viabilizar a tão sonhada por ele vacina do botantã que é da a sinovac já tá ganhando capitalizando isso né ganhando não sei mas capitalizando sim aí ele vem e faz aquele alvoroço todo ontem lá com direito a a cara de choro e tudo mais é um é uma coisa ridícula que a quem diga os analistas políticos não onde escutei um colega dizer assim que não se desse se der João Dória e bolsonar de segundo turno João Dória ganha disparado é uma coisa que é uma previsão é um nostradamus né agora eu quero dizer o seguinte que a a espetacularização ela não deve ser levada por esse âmbito porque na verdade é uma vacina que tá aqui e que nós temos que agora levá-la a sério no sentido de vacinar as pessoas e vamos torcer porque tem o aval da Anvisa ela vai então ser colocada em teste até porque ela é emergencial e vamos ver daqui seis meses se ela vai dar certo se vai dar tudo certo rezemos para que dê certo é o que nós esperamos eu particularmente espero muito isso aí é essa da Pfizer ela vai chegar uma hora aqui também aqui aliás tem uma notícia da Noruega que tá sendo apurada ainda né com a agência da Noruega dizendo da da morte de vinte e três de vinte e três idosos acima de oitenta anos né depois de tomar essa vacina vacina esse dado é estão colocando lá entre as autoridades da Noruega por exemplo que é seria devido a velhice né pessoas com mais de quinta anos é bem frágil e tal mas há uma corrente está sendo apurado isso é notícia né está na agência da Noruega de que esses vinte e três idosos é coincidentemente faleceram após tomarem essa vacina da Pfizer também quer dizer tá sendo apurado a gente depois informa o o desfecho disso tudo só para encerrar então reação ao João Dória que eu acho que foi o ponto lamentável disso tudo essa exploração política desnecessária não perde de vista dois mil e vinte e dois e aí o João Dória cai no contrassenso no contra assim no contraponto dele próprio né na contradição governador que estabeleceu os lockdowns mandou prender pessoas na praia pessoas que estavam em desobediência civil não é e quando essa moça que a constituição lhe garante garante a cada um de nós o poder de ir e vir não é e poder de pensamento e de opinião e tudo mais e aí o governador agindo sempre não é e a galera até revelou para encerrar aqui Lúcio revelou uns dados aí dizendo que não se não fosse o meu lockdown aqui no estado de São Paulo salvou dezenas de milhares de pessoas quando não tem como comprovar se você fala alguma coisa tem que ir aprovar segundo tal 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 ele não provou e aí tá dizendo que os lockdowns dele é salvaram dezenas de milhares de vidas não é quando a estuda inclusive a OMS dizendo não então não recomenda mais lockdowns a OMS Organização Mundial Saúde pede aos governantes que não estabeleçam mais os lockdowns porque eles não surtiram pelo contrário as pessoas que ficaram confinadas tá aí Nova Iorque é o estado de Nova Iorque por exemplo governador de Nova Iorque foi lá em coletivo e dizer que não que as pessoas que estão sendo hospitalizadas são essas que ficaram em casa confinadas é confinadas então o que eu quero dizer que falta de bom senso e essa principalmente pela politização é do fator vacina porque tem um 2022 chegando aí e tem gente querendo largar na frente é isso Lúcio Soares bom e a minha observação aqui é só para reafirmar o que eu já coloquei aqui de que o é essa briga aí foi boa né essa olha tomara que todas as brigas tomara que todas as brigas políticas fossem assim né dizer é o governador de São Paulo brigando com o presidente da república a vacina chegou que era da China que era do Butantan que era de São Paulo virou a vacina do Brasil mas o fato o fato é o seguinte acabou teve um incômodo político aí grande né teve um incômodo político o ministro da saúde Alexandre Pazuello na própria entrevista coletiva dele no domingo né ele 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 estava incomodado aí e aí o seguinte aí o presidente veio falou para acabar a conversa a Anvisa aprovou e a vacina é do Brasil sete horas e sete minutos e nós vamos agora o nosso último intervalo comercial e a notícia de frente volta daqui a pouco